Eu sei Eu confio mais em Deus do que na justiça O sofrimento lá do fora é tristeza vivida Prozeiro e proceder, humilde sempre na melhora Danilo e Fabinho pedem a liberdade agora Saudade, cê sabe Realidade, que saudade Saudade, cê sabe Realidade, que vontade Liberdade Tu vê do outro lado do muro Quem gosta sofre e lembra cada segundo Verdade, tô com saudade Realidade, que vontade De cantar em todos os bailes, agitar mulão Soar a noite inteira com os manos, sangue e pão Tu tá ligado, os manos agitam e o baile treme No fim do baile os manos brigam e acertam a geme Saudade, cê sabe Realidade, que saudade Saudade, cê sabe Realidade, que vontade Liberdade Tu vê do outro lado do muro Quem gosta sofre e lembra cada segundo Verdade, tô com saudade Verdade, tô com saudade Realidade, que vontade De cantar em todos os bailes, agitar mulão Soar a noite inteira com os manos, sangue e pão Tu tá ligado, os manos agitam e o baile treme No fim do baile os manos brigam e acertam a geme Saudade, cê sabe Realidade, que saudade Saudade, cê sabe Realidade, que vontade Liberdade Liberdade Que vontade Liberdade